Uma bolsista da Capes criou uma garrafa que limpa a água a partir do sol. Ela estudava os efeitos esterilizantes da radiação da luz azul e descobriu que só no Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. E diante desses dados, eu resolvi colocar esse estudo em algo que realmente pudesse ser aplicado para ajudar essas pessoas e aí eu desenvolvi esse projeto Aqualux, que é uma garrafa que filtra, esteriliza, refresca a água usando energia solar. O produto já rendeu prêmios para a Bárbara. Com esse projeto, eu fui a campeã brasileira do Red Bull Basement, que é um concurso de inovação em tecnologia e fui até Istambul representar o Brasil nesse concurso. Infelizmente, eu não ganhei a premiação principal, mas eu ganhei uma outra premiação que havia no evento. Eram duas premiações, que foi o desafio de storytelling, que eu fui a campeã mundial. O desafio agora é buscar investimento para produzir a garrafa em larga escala. E no que depender da bolsista, a vida de pesquisadora continua. Pretendo continuar, pretendo seguir com esse projeto, mas também pretendo terminar o meu mestrado, fazer um doutorado, porque eu gosto muito de pesquisa. Eu acredito que a ciência pode realmente ajudar a mudar o mundo. E aí E aí E aí E aí E aí